A Agricultura BR traz para você questões ligadas à soja. Então, para fazer uma espécie de resumo, hoje o mercado, dá para dizer que na madrugada abriu uma animação forte. Essa animação, ela vinha também com uma certa sustentação pela Argentina, que trouxe nesse domingo mais uma daquelas articulações para aumentar tributo e trouxe, deve trazer para 33% as retenciones, que é o imposto que é colocado sobre produtos lá na Argentina, produtos agropecuários, estava em 31% para óleo e farelo e agora deve subir para 33%, que é o mesmo padrão que é cobrado para a soja em grão. Isso animou o mercado, o mercado chegou a ter uma alta um pouco mais relevante, chegando até 1% de elevação no dia de hoje. Depois, o mercado absorveu e voltou as atenções para a guerra. A guerra continua, nós estamos em mais um dia aí aberto desse conflito. E para falar a respeito de fundamentos de mercado e também desse conflito armado no leste europeu, e por que isso impacta tanto no mercado de soja, converso agora com o Vlamir Brandalize, nosso convidado nessa segunda-feira. Brandalize, obrigado pela participação, prazer conversar contigo mais uma vez. E nós temos aí alguns atores nesse cenário aí relacionado ao mercado da soja, Brandalize. Nós já temos um mercado que tem uma produção menor, uma disposição menor ainda na campanha 21-22, com a quebra de parte da safra brasileira. Você tem também o cenário de guerra, tem a demanda que vai sendo mantida, tem a Argentina inventando mais algum tributo, elevando algum tributo. Qual que é a sua avaliação de momento, já que cenários vão se mostrando aí um pouco mais complexos também para o mercado da soja? Brandalize, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Olha, Fabiano, parece que cada dia que passa-se tem um fator novo, né? E agora a situação da Argentina aí, então... E aparentemente todos os fatores que estão aparecendo são positivos aí para o mercado brasileiro, né? O Brasil líder mundial na exportação do grão e agora a Argentina tentando agora nessa linha aí de aumentar a tributação em cima do farelo e do óleo. E isso acabou trazendo um apelo positivo para o farelo, mais o demanda provavelmente para o grão. Então, o ambiente em si, a cada dia que passa, tem um novo jogador entrando e trazendo mais apelo autista nas cotações. É isso que está se mostrando nesse começo de semana. Mesmo que vindo lá do leste europeu, a semana começou um pouco mais calma, né? Estão em nova negociação aí para tentar ver se chega a um denominador comum por lá, mas aqui na América do Sul, os argentinos agora colocando as manguinhas de fora. Agora, aparentemente, Fabiano, o projeto do governo é acabar com a agricultura da Argentina, né? Está caminhando para isso. É, Brando Alisson, você falou essa questão, né? O projeto do governo da Argentina, né? É importante lembrar que no outro governo, o Kirchner, né? Porque ela, a Cristina Kirchner agora é vice-presidente, mas teve um impacto muito forte sobre o complexo carnes lá na Argentina, principalmente a cadeia produtiva da carne bovina, a Argentina que era um dos grandes players do mercado, em pouco tempo, desmotivou a produção, ficou um cenário muito complicado na Argentina e depois não se figurava entre os 10 maiores players do mercado internacional de carne bovina. E mais uma vez acaba recaindo essa situação, desmotivando o cultivo na Argentina. Em relação a esses elementos que nós temos, principalmente no mercado da soja, você falou que eles são positivos para o mercado brasileiro. Nós estamos vendo uma tendência, uma linha de elevação. Se os fundamentos forem olhados com mais atenção, a lógica é um aumento para os valores de soja, tanto no cenário internacional quanto as negociações aqui no Brasil. O que tem impedido que tenhamos esse impulso ou essa explosão de preços de uma forma um pouco mais clara, Brandalise? Olha, no mercado brasileiro a semana até começou calma, né? As cotações aí nesse começo de semana aqui em reais, elas estão até um pouco menores que a semana passada. Porque nós estamos com pressão de prêmios aí, os prêmios estão um pouco mais baixos aí do que começou a semana passada. Então, nós temos uma variação de 30, 40 pontos a menos nos prêmios nesse início de semana, frente ao início da semana anterior. Então, esse fator argentino, ele basicamente está pressionando mais o farelo no mercado lá de Chicago, né? Que está com alta maior, que é o que calma os impactos maiores. E está até revertendo a onda que nós vimos aí pela manhã e no início do trigo, né? Então, o trigo de Chicago também está sendo beneficiado justamente em função da falta do farelo de soja, acaba estimulando mais demanda de trigo forrageiro, no caso para a ração. Então, esse apelo, ele acaba beneficiando. E no caso da soja também, agora nesse momento o mercado já está na alta aí de 6 a 10, 12 pontos em Chicago, progrão justamente em função dessa situação. porque tem mais um fator, né, Fabiano? O que se comentou agora pela manhã é que o governo suspendeu a exportação de farelo e óleo, mas pela manhã já está se indicando lá que também o objetivo do governo é passar o soja em grão, que segundo o governo há um espaço nesse momento aí para passar de 33% para 35%, que era objetivo da Kirchner, no final do mandato dela, era passar 35% as retenciones do grão. E aparentemente o governo vai caminhar para essa linha aí, porque o governo precisa aracadar, e a Argentina no momento a única coisa que tem, que está viabilizando a aracadação é o setor do agro, né? Então, mas a política do governo é a mesma que ela fez na carne bovina, né? Acabou deixando a Argentina de lado e de um grande exportador se tornou agora até um país importador de carne ou não tendo carne para trabalhar. A soja que nessa safra está com a menor área em mais de 15 anos plantada, tudo indica que vai caminhar ainda mais para baixo, porque hoje na Argentina, se você colocar 35% de retenciones no grão e 33% no farelo e óleo, mais o custo do arrendamento das áreas agrícolas da Argentina, ou seja, já tira do produtor quase 60% do faturamento, e com 40% ele não viabiliza os insumos e a margem de lucratividade. Então, é um atestado e óbito para as lavouras argentinas essa política que o governo está fazendo lá. Para nós é muito bom, né? Tudo indica que é favorável para o produtor brasileiro e tudo que houver de negativo para o produtor argentino acaba beneficiando nós e os americanos, né? Mas nessa situação do momento é de fôlego positivo para as cotações, né? Porque a briga vai ser grande, o produtor vai reclamar na Argentina, não vai ser... o governo não vai passar isso de uma maneira fácil ali, essa nova tributação, então vai ter uma briga, o produtor vai provavelmente fazer uma greve, então ainda tem muita coisa para acontecer na Argentina para deixar esse mercado ainda mais nervoso do que já vem aí, com guerra, com quebra de safra, todos esses fatores que já atingiram, e ainda nós estamos no começo do ano, estamos em março, né? Brandaliz, então, assim, só para atualizar as informações, né? Nossos caracteres estão informando o Complexo Soja e relacionando farelo e óleo, é um aumento que está sendo esperado de 31%, a taxa de retenciones, para 33%. E a soja que já está em 33% sobe para 35%. O governo da Argentina sempre fez um esforço muito grande para manter o grão de soja dentro do país para que passasse aí pelo seu processo de esmagamento, de processamento e exportar farelo e óleo. Numa movimentação dessa que a Argentina tem, a Argentina mantém sempre ali entre 25% até quase 30 milhões de toneladas em estoque de soja, exatamente para trabalhar, processar essa soja para exportar farelo e óleo, nós poderíamos ver esse produto que é trabalhado por lá reduzindo de uma maneira drástica e até com uma certa velocidade, Brandaliz, no seu entendimento? Provavelmente sim, né? Porque pela política que está caminhando aí, vai ter uma queda de estoques aí rapidamente. Se o governo alinhar, por exemplo, todo mundo 33% e manter o grão em 33%, acaba estimulando ainda mais a exportação direta na venda de grão aí, no caso para as trading. Tem um outro fator aí que até agora ninguém está comentando, mas tem os acordos comerciais que a própria Argentina fez com a China, e como a China é grande importadora de grão e não de farelo e óleo, então pode canalizar parte desse grão argentino para a China e automaticamente deixar a situação da Argentina bastante complicada, ali no pessoal da indústria, né? O pessoal da indústria está reclamando muito aí que eles vão ser os penalizados. Na realidade, no fundo, no fundo, o mais penalizado é o produtor, mas a indústria que tinha essa margem de operação com taxas de retenciones menores agora está perdendo e a política do governo é para deixar a indústria, talvez um pouco com uma pequena vantagem, seria aumentar o grão, mas aí é complicado, né? Você colocar mais de um terço de todo o sistema da soja para a mão do governo e em anos em que a escassez de insumos fertilizantes nos preços mais altos da história, defensivos escassos, complicado, né? Uma situação dessa aí, né? Fabiano, para se manter uma produção agrícola aí na Argentina, sendo que a Argentina é totalmente dependente do agronegócio, né? Eu vou só entrar aqui, porque você estava conversando com alguns produtores enquanto você ia falando, e aqui o Alisson, lá do Rio Grande do Sul, aliás, Rio Grande do Sul é uma questão à parte também, por conta de até endividamento de produtores rurais, eles estavam lembrando aqui o Alisson que na Argentina, o produtor rural, ele tem uma maneira de negociar diferente, também de trabalhar a sua produção, tem muito equipamento que não é comprado, por exemplo, tanto para fazer semeadura e principalmente a colheita, que são locados. Isso mexe também com toda uma cadeia produtiva que é distinta da nossa, né, Brandalisa, que aqui o produtor normalmente ele investe, faz um investimento maior em máquinas agrícolas, lá na Argentina ele faz uma espécie de locação para o seu período de trabalho, isso acaba envolvendo outras etapas, outros elementos da economia deste país. É, eles têm uma participação bem grande do sistema terceirizado, no caso de serviços, ou seja, tem um módulo a mais de serviço, que aqui a gente tem esse módulo muito pequeno, e basicamente em cima de parte de colheita, né, que a gente tem uma parte de terceirização, mas é bem pequeno no global da safra brasileira. A Argentina tem uma participação muito grande nessa parte de serviços, né, mas na situação que está indo, o quadro argentino até esse setor de serviços vai ser penalizado, né, porque, pela lógica do primeiro impacto que vai ter, é que a nova safra da Argentina deve ter uma forte queda novamente no plantio, né, então ele reflete para todo mundo. Ou vai ter que baixar esse custo aí dos terceirizados, que também aponta que já trabalham estrangulados, mas a tendência lógica é uma nova retração aí da área e da safra da Argentina, né, com menos investimento, menos potencial produtivo, o pessoal está apavorado ali na Argentina. Bom, e aí tendo o que está acontecendo na Argentina, né, esse olhamento do dia, né, desse domingo, desse final de semana, vai entrar agora a semana fazendo uma diferença no mercado. A Argentina com esse cenário, inclusive com, tentando segurar de toda forma a soja dentro do mercado e o governo tentando passar a conta para o setor agro de lá. Temos a guerra, que ela segue, hoje até tinha alguma esperança, alguma expectativa, né, de ter uma conversa melhor entre os países envolvidos, Rússia e Ucrânia, o que ainda não se confirmou. E nós temos uma quebra de safra. No Brasil, dá para dizer que é uma quebra de safra, tinha uma expectativa de 145 milhões de toneladas, talvez não chegue nem a 120 milhões, dá para considerar que é uma quebra brandalize. E uma quantidade de soja muito menor. Como que esse produtor negocia a partir de agora? Essa é uma pergunta recorrente, né, mas como que ele mantém a sua negociação, sua comercialização de soja? Olha, Fabiano, como ainda tem possibilidades de mais picos de cotações, o que o produtor tem que fazer? Quando tem esses arranques de valores de Chicago subindo e coincidindo aí com dias que o dólar esteja em alta, ele tem que ir fazendo operações de vendas picadas em média, para fazer média no ano, né? Porque esse é um ano muito complicado do produtor acertar tudo de uma vez só, né? Porque se ele deixar para vender tudo lá no segundo semestre e andar tudo bem nos Estados Unidos, ele pode vender com um valor bem menor do que no primeiro. Então, ele teria que ir aproveitando os momentos de picos, como nós tivemos na semana passada. As cotações da soja na semana passada foram as melhores do ano e nos portos. Então, foi a melhor semana histórica da soja em reais. E muita gente aproveitou a semana passada. Então, o produtor tem que fazer essa situação, ele vai ir procurando os momentos que têm elevação, que nem essa é uma semana que começa com essa novidade da Argentina e pode abrir oportunidades novamente para o produtor. Então, o que a gente tem recomendado? Vai vendendo dentro das necessidades e aproveitando os picos de preços para sempre ter um caixa na mão e não deixar para vender aí na boca das dívidas, né? Por exemplo, agora em abril, tem muita gente que tem dívida de custeio, tem dívida em maquinário, de insumos que vencem em abril, outros tem em maio. Então, nunca deixar para vender na última hora e sim vender nos momentos de picos, como a gente está tendo. A gente tem mostrado, tem tido bons momentos. Então, o produtor tem que ir seguindo esses bons momentos e fazer vendas escalonadas, vender quatro, seis vezes por ano e não tentar vender tudo uma vez só e acertar o olho da mosca, que é um troço praticamente impossível de ser atingido num ano tão nervoso que nem esse. é umalties, né? E um âm e um âm e um âm e um e um e